Olá amigos, daqui a pouquinho a bola rola aqui no Camité, Portuguesa e Bragantino, as duas equipes em aquecimento aqui no gramado do Camité, um ótimo gramado no Camité, torcida timidamente chegando ao estádio, Portuguesa tem da sua primeira vitória, Portuguesa está em quarto lugar no grupo D, a lanterna tem um ponto ganho, a equipe do Bragantino lidera o grupo A com quatro pontos ganhos, equipes já estão escaladas, o técnico Mazola Júnior manda a campo, um Tomazela, dois Pará, experiente Pará, três Vitor Ramos, capitão da equipe, também muito experiente, quatro Bruno Leonardo, seis Tavisson, Meio de campo com cinco Maxon, oito Gustavo Checha e dez Lucas Natan, linha de frente, sete Tauan, nove Paraíso e onze João Vitor, já a equipe comandada pelo treinador, Pedro Caixinha vem a campo com um Cleiton, capitão da equipe, goleirão Neitão, trinta e quatro Andréas Hurtado, quatorze Kevin, quatro Matan e trinta Luan Tânio, meio de campo com trinta e cinco Matheus Fernandes, vinte e cinco Praxedes e vinte e nove Juninho Tapixaba, linha de frente, com lepto, rápido, número sete, Ardu, nove Alejandro e onze Sorriso, a equipe do Bragantino tentando se manter na liderança do grupo A, árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo, assistente um do Mauro André de Freitas, assistente dois Anderson José de Moraes Coelho e o quarto árbitro a cargo de Gustavo Orlando Souza, daqui a pouquinho Portuguesa e Bragantino no simpático estádio do Camindé, aqui em São Paulo, região leste, grande abraço a todos.